A segunda edição do concurso de boas práticas de gestão marcou o dia do servidor na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados demonstrou, não só durante a pandemia, mas o tempo todo, somos capazes de dar soluções do século XXI aos problemas do século XXI. Não só pela excelência que se mantém, que se aperfeiçoa o tempo todo, mas pela própria realização deste evento. O prêmio conferiu o reconhecimento a iniciativas inovadoras em seis categorias. Na categoria Gestão de Riscos, venceu o projeto Plataformas Virtuais, da Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais, que desenvolveu uma estação de monitoramento de eventos ao vivo. A Semide venceu também na categoria Transparência Ativa ou Passiva, com o projeto Comprove, canal de checagem de notícias. No último ano, a Comprove acabou de completar o ano, foram mais de 3 mil demandas, com mais de 1.500 cidadãos atendidos. E isso realmente mostra que a gente está no caminho certo. Uma sessão do plenário hoje não é vista por menos de 200 mil pessoas. Então, assim, todos os eventos que hoje estão ao vivo na Câmara, estão nas nossas redes sociais, no YouTube, na TV Câmara, e os veículos de comunicação da Casa têm muito orgulho de transmitir essa transparência para a população. Na categoria Inovação em Processos, venceu o projeto Plenário Virtual, iniciativa conjunta da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação, que colocaram em funcionamento o sistema de deliberação remota. Na categoria Melhoria de Processos, o prêmio foi conferido ao projeto Avanços no Teletrabalho, concebido pela equipe da Coordenação de Apoio Técnico e Legislativo da Consultoria Legislativa. O prêmio de Práticas de Sustentabilidade foi para o projeto Pauta Eletrônica das Comissões, também da Diretoria de Tecnologia. E o prêmio da Melhor Experiência de Home Office foi para o Departamento de Taquigrafia. O prêmio teve 39 projetos inscritos. Esse prêmio, na verdade, consolida o trabalho de quase todos os setores da casa. Recebemos um apoio tremendo da diretoria geral em todos os momentos, sempre que a gente precisou. Recebemos apoio do DEAPA, recebemos apoio do DETEC, recebemos apoio do DITEC, recebemos apoio da SECOM, recebemos apoio do DECOM, fornecendo servidores para nos ajudar aqui em momentos críticos no plenário, viabilizando a criação de uma estratégia de rodízio, que na hipótese de um de nós testarmos positivos, a gente teria condição de continuar o trabalho. Então, o que eu posso dizer é que só o conjunto de iniciativas muito bem administradas por vários setores da casa já estavam em curso quando apareceu essa pandemia, tornou possível que esse trabalho fosse feito. Entre todos os projetos premiados, o plenário virtual ainda levou o troféu de melhor prática de gestão do ano. O plano de preservação do departamento técnico, que revitalizou o espaço das secretarias da mesa e do colégio de líderes, recebeu menção honrosa em reconhecimento por ter sido finalista no Prêmio Anual do IPHAN de Valorização do Patrimônio Cultural. Responsável pela administração da Câmara, a primeira secretária reconheceu o trabalho de sua equipe no Dia do Servidor. A gente tem como obrigação, principalmente na vida da gente, no trabalho, da gente estar se reinventando. Então, a ideia era que no Dia do Servidor nós pudéssemos mostrar a qualidade do serviço, a produção que se faz nessa casa pelos seus próprios bastidores. O que a Câmara produz em termos de produto, resultado para a sociedade, tem um leque de pessoas muito qualificadas, dos quais, na celebração, eu não entendo outra forma a não ser mostrar melhorias, resultados, o esforço individual e coletivo para que a gente possa cada vez estar mais próximo da sociedade, que é a nossa missão.